Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a criar e configurar uma atividade tarefa. Então já estamos com a edição ativada, vamos escolher um tópico aqui em adicionar uma atividade ou recurso. Em atividades, escolho adicionar uma nova tarefa. Preciso colocar um nome para essa tarefa, então vou colocar atividade 1. A descrição, e é muito importante que a descrição contemple o enunciado claro do que o estudante precisa desenvolver nessa atividade e se for uma atividade avaliada, os critérios de avaliação dessa atividade. Isso tudo deve estar claro aqui na descrição. Posso colocar um arquivo, um arquivo de modelo ou um arquivo com mais detalhes dessa tarefa, dependendo do tipo de atividade, da complexidade. Posso adicionar esse arquivo aqui, que é o mesmo procedimento de adicionar um arquivo que você já aprendeu em outro tutorial. Com relação à disponibilidade, é importante que você configure de acordo com os seus objetivos pedagógicos. Por exemplo, se existe uma data na qual somente a partir dessa data o aluno pode postar, é preciso habilitar e configurar essa data, a data de entrega, se essa atividade tem uma data prevista para ser entregue e se essa atividade tem uma data limite. O que significa essa data limite? É a data que, após a data de entrega, o aluno ainda pode postar. Se o aluno não pode postar após a data de entrega, ou seja, ele não pode postar atrasado, você precisa marcar a data limite para que ela seja configurada com a mesma data de entrega. Mesma data e mesmo horário. Então, isso aqui é importante que você se atente. E também é importante que você se atente, tanto nessa atividade, quanto em outras atividades aqui no Moodle, que esse botãozinho de interrogação sempre ajuda com alguma explicação. Então, aqui, por exemplo, na data de entrega, a interrogação aqui, a ajuda, nos explica que define a data de entrega em que a tarefa deverá ser entregue e que os envios ainda serão permitidos depois dessa data. Mas qualquer tarefa enviada vai ser marcada como atrasada. Para impedir envios depois de uma certa data, defina a data limite. Então, se você esquecer de alguma configuração, não precisa retornar a este tutorial. Sempre clique aqui nesse pontinho de interrogação, que tem sempre alguma ajuda que vai ajudar a lembrar dessas configurações. E aqui, se você quer receber algum lembrete, como aqui, por exemplo, nesse sininho, tem uma notificação. Então, se você quiser receber uma notificação para quando você deve avaliar essa tarefa. Com relação aos tipos de envio, eu tenho algumas opções. Eu posso marcar envio de arquivo e posso também marcar texto online. Ou posso desabilitar os dois, caso seja uma tarefa que não tenha nenhum envio de arquivo. Pode ter sido uma atividade que o aluno fez, uma apresentação de trabalho, uma apresentação presencial, uma web conferência, e eu só quero simplesmente fazer o registro e lançar a nota. Então, isso vai depender também de qual é o propósito dessa tarefa. Se eu habilitar o texto online, ainda vai me dar a opção de definir um limite de palavras, por exemplo. Não é obrigatório definir, mas pode. Se eu marcar o envio de arquivo, eu vou ter também algumas opções como o número máximo de arquivos enviados, o tamanho deste envio, e ainda se eu quero limitar o tipo de envio de arquivo aceito. Então, se eu quiser limitar, eu venho aqui em escolher, e aí vai abrir diversas opções. Então, por exemplo, eu quero nessa atividade somente arquivos de áudio. E ainda posso escolher o tipo mais específico ainda de arquivo de áudio, por exemplo. E aí eu preciso salvar. Ou então, não. Eu vou aceitar todos os tipos de arquivo. Se eu deixar desmarcado, também vai aceitar todos os tipos de arquivo. Essa escolha da decisão entre texto online e envio de arquivo, ou optando pelos dois, deve ser baseada no seu contexto, no contexto dos seus alunos e também no tipo de atividade. Para o aluno que utiliza o dispositivo móvel, por exemplo, permitir o texto online pode ser bem interessante. Então, atente-se ao seu contexto sempre. Agora, com relação aos tipos de feedback, está vindo aqui por padrão comentários de feedback e anotar PDF. Anotar PDF é quando o aluno posta uma atividade em PDF e você consegue no próprio PDF fazer anotações, carimbos, comentários. Existem outras opções aqui, como planilha de notas offline, arquivos de feedback, se você quiser postar um arquivo de volta para o aluno, ou comentário na linha, que é uma opção interessante se você quiser fazer comentários, principalmente no texto online, fazer comentários no próprio texto que o aluno enviou. Pode-se fazer em outras cores e etc. Mas os mais comuns são esses dois aqui, os comentários de feedback e anotação em PDF. Nas configurações de envio, nós temos essas três opções. Exigir que o estudante pressione o botão enviar. Se habilitado, o estudante poderá ir mantendo um arquivo do tipo rascunho. Exigir aceite da declaração de não plágio ou enviar serve para que o estudante tenha uma caixa de seleção com uma declaração explícita de não plágio. E aí ele vai precisar clicar nesse aceite para submeter o seu envio. E tentativas adicionais, você vai permitir que o estudante continue postando uma outra atividade ou até que ele obtenha essa nota para aprovação. Então aí você precisa explorar essas duas configurações aqui. Configurações de envio em grupo já é uma configuração mais avançada, que depende que você saiba criar grupos. Então vamos aqui para notificações. Notificações, então, é bem simples se você quer receber avisos sobre novos envios ou notificar sobre submissões atrasadas e também o padrão notificar os estudantes. As notificações vão estar sempre aqui nesse sininho, tanto para professores quanto para estudantes. Configurações do plugin de integridade do Turnitin. O Turnitin é um plugin que está disponível no Moodle do IFES e se você deseja utilizar essa configuração, utilizar essa possibilidade, basta clicar aqui em ativar o Turnitin. Automaticamente já marca a geração do relatório de similaridade e aí é importante que você compreenda para poder utilizar essa configuração. Senão, você simplesmente deixa desativado, se você ainda não teve acesso, ainda não conheceu o Turnitin. E você pode também vir aqui e conhecer as configurações do Turnitin. Mas para quem já conhece, então, basta ativar o Turnitin e aí tem algumas configurações que você pode marcar, como excluir referências bibliográficas, menções. Você pode também aqui escolher a data que vai ser gerado o relatório de similaridade, se vai ser imediatamente ou somente na entrega. E, principalmente, aqui o acesso do estudante. Permitir que os estudantes visualizem os relatórios de similaridade ou não. Então, essas são as principais configurações. Primeiramente, ativar, depois escolher quando que esse relatório de similaridade vai ser gerado e depois se o estudante vai ter acesso ou não a essa visualização. Mas é importante que você saiba que, se você ativar o Turnitin, o aluno vai, sim, receber um aviso quando ele posta a atividade de que essa configuração está ativada. Ele também vai ter que, de certa forma, concordar com essa utilização. Ele vai ser avisado quando ele for postar a atividade. Isso não é anônimo. Depois, vamos para a configuração de nota. Clicando na configuração de nota, é muito importante, primeiramente, que você defina se vai ser nenhuma nota, escala ou pontos. Normalmente, nós utilizamos pontos. E a nota máxima, que tem que ser de acordo com a distribuição das suas atividades. Por padrão, vem 100 pontos. Então, se você não configurar, todas as suas atividades vão valer 100 pontos. Então, vamos supor que a minha atividade aqui vai valer 20. O método de avaliação, se você não mexer, vai ficar no método de avaliação simples. Lançar a nota e um feedback. Mas também tem outras opções avançadas, que são a guia de avaliação e a rubrica de avaliação. Outras opções mais avançadas também envolvem categoria de notas. Mas, nesse momento, não vamos entrar nessa especificidade. Por fim, temos algumas configurações que são padrão em todas as atividades. Como aqui, a configuração comum de módulo, se nós vamos mostrar ou não essa atividade, que também é possível configurar depois da atividade criada. Se essa atividade, então, ela é visível para todos, ou se eu estiver em uma sala que tenha grupo, se eu quero separar essa atividade em grupos separados ou grupos visíveis. Aqui, as configurações gerais de restrição de acesso, que você pode aprender em outro tutorial. E, no caso da conclusão de atividade, que também nós vemos em outro tutorial. E, no caso da tarefa, ela tem algumas opções específicas, que você vai escolher de acordo com o seu objetivo pedagógico. E, também, se vai ter uma data de conclusão esperada para essa atividade ou não. Principalmente, se quiser relacionar isso com a barra de progresso de conclusão. Então, as configurações básicas de uma tarefa são essas. Não se esqueça de sempre clicar na ajuda quando tiver alguma dúvida. E, por fim, vamos, então, salvar a nossa tarefa. E, aí, vemos aqui como ficou a nossa tarefa. Então, temos aqui a nossa tarefa teste, atividade 1, com conclusão automática ativada, com o nosso enunciado aqui, bem curtinho, só teste, com a data de entrega prevista para o dia 9 de março. E, é isso, está criada a nossa tarefa. Até a próxima! E, é isso, está criada a nossa tarefa. E, é isso, está criada a nossa tarefa. E, é isso, está criada a nossa tarefa.